Olá galera, o canal Francisco do Sertão hoje apresenta o desfile do 7 de setembro das escolas do meu bairro. Escola Francisco do Sertão é a escola profissionalizante, escola Sabino Vieira, escola Marial de Mesquita e outras apresentações. Inclusive a Maria Clara veio na banda de música. Já pensou? Verde, recupera! Passa aí, vou faltar aqui. Sabino Vieira, calma, opulho! Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.